Joguei no Google coisas que estão trend na internet pra eu descobrir o que é que vocês estão afim de ficar me vendo tanto fazer aqui E descobri que agora a moda é ficar fazendo skincare nos stories Que isso consiste em a pessoa pegar vários produtos, ficar mostrando se eu lavar a cara e fingir que aquilo que tá fazendo sua pele fica maravilhosa Então eu vou fazer também Começando com, vamos lavar a cara Qual o sabonete que eu uso? Qualquer um, amor? Qualquer um, minha pele é oleosa Qualquer um que você entrar na farmácia e tiver escrito assim, ó Anti-acne, anti-oleosidade, qualquer Qualquer um que tiver escrito isso, é isso que eu vou pegar, vou lavar, não faz a menor diferença Todos dão o mesmo resultado Tá? Não é isso que vai salvar a vida da nossa pele e a gente começar lavando Então eu tô aqui lavando com o primeiro sabonete que tinha lá na farmácia que tava escrito anti-acne, anti-oleosidade Quando faz a menor diferença no caso, minha pele é cheia de espinha, era Mas não foi isso que mudou a minha vida Agora que vem o pulo do gato Porque minha pele Alguma coisa rolou comigo aí, sei lá quando, que eu tava com muita espinha, muita espinha Minha pele tava assim, muito cagada Aí eu fico usando isso aqui, ó Durante o dia, vai dar uma Uma modelada, ó Na minha barriga, que às vezes ela fica quadrada Ó, isso aqui Eu tava cheia de espinha, aí o que que aconteceu? Me levaram uma médica lá em São Paulo que ela faz um Um tônico manipulado E isso aqui acabou com as minhas espinhas, tá bom? O glow da pele foi um negócio lá que eu falei que eu fiz Que eu fui na mulher, que ela tira o sangue Aí ela vai, bota na tua cara o sangue que ela tirou Mas isso aqui é o negócio que tira as espinhas Que é o que? Um tônico que ela bota aí, um... Manipula uns negócios Que é pra quem tem espinha E aí eu vou passando esse... Eu passo isso aqui na cara toda Ó, tá bem Ó, tá um pouco sujinha E é isso aqui que faz a diferença Não tem segredos E faz a diferença porque é manipulada Aí ela faz, tipo, para mim Então... Não dá, gente Pra eu mentir pra vocês, falar que tem algum rolinho Alguma farmácia que vai ajudar Porque... Não está rolando, tá? Aí eu passo isso aqui E se tiver com alguma espinha Ela tem um de gotinha que ela mandou fazer também Ó, manipulado Que eu passo em cima da espinha Agora eu venho com o creme Que a moça lá de Miami fez Que pega o meu sangue Ela tira o sangue Vai, passa numa máquina Tira só o plasma do seu sangue Ela vai e faz um creminho com isso E é mara E não adianta a gente falar que Ai, não Porque esse produto aqui Que eu comprei no C&A É muito mara Não sei não, viu? Eu não consegui chegar nesse resultado Só indo no médico mesmo Só indo no médico Aí esse creminho Ele fica lá na geladeira Porque como tem parte do meu sangue Se eu ficar... Se eu botar... Se eu não botar na geladeira Ele estraga Fica bom Um cheirinho Que não é legal Aí eu passo esse creme Aí ela fez um outro creme Que é uma fórmula maravilhosa Pra clarear pepecas Porque os mesmos procedimentos Que ela tem feito no meu rosto Ela está fazendo Na minha pepeca O mesmo procedimento Que ela está fazendo no meu rosto Ela está fazendo na pepeca No popô Bá, 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 bá Aí Ela faz também Com o seu sangue Com tudo isso Mas o clareador Não tem meu sangue O clareador É só uma fórmula dela aí mesmo Que está aqui, ó Que aí eu passo Na pepeca Passa no popô Eu passo esse aqui do sangue também Mas esse não foi indicado O indicado foi esse aqui Aí eu passo E aí fica Fica direitinha Não tem ninguém nem vendo É só pra mim mesma E é isso, gente Negócio de pele é isso Porque se eu ficar passando Muita coisa na minha cara Serum Creme não sei o que Eu acordo cheia de espinha Então é só isso mesmo Que tem pra hoje Poucos e bons produtos Aí agora eu passo esse negócio aqui Que é um Negócio pra crescer cabelo mesmo Que eu fui num profissional Aí que deu umas quebradas no meu cabelo Não vamos jogar nomes Na roda Mas Aí é uma coisa de vitaminas Que eu taco aqui na cabeça Que é pra crescer o cabelo Aí eu vou Ataco isso Tacando um negócio de vitaminas Também não vou fazer propaganda de graça Tá, galera Não vou ficar fazendo Mas eu jogo aqui no couro cabeludo E vou dormir na paz E eu vou dormir Porque assim Esse negócio de troca de horário Acabou com a minha raça Fiquei a noite inteira acordada Dormi o dia inteiro Perdi o dia Não conheci nada da cidade Então eu vou Esqueci de um detalhe, gente Tem essa luz aqui Que eu comprei Maravilhosa Esses negócios de acne Aí você bota Eu boto os soclinhos Aí eu boto isso aqui Aí fica ligado Tipo 30 minutos Todo dia Antes de eu dormir Entendeu? É pra colágeno Aí eu uso isso aqui É bafo E aí